Glória a Deus, nosso Deus é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é santo e nós te exaltamos essa manhã Senhor, que a nossa alma cante ao Senhor, que nós possamos te adorar em Espírito em verdade, com tudo que nós temos, com tudo que somos, te consagramos essa manhã Jesus, aleluia. Canta minha alma, canta ao Senhor, Vem te seguir, a quem te louvou Canta minha alma, canta ao Senhor Vem te seguir, a quem te louvou Eu vou cantar com alegria, com amor e amor Que me consola todo dia, me fortalece o seu amor Tenho mil motivos pra não vai me agradecer Vem pra minha alma, canta ao Senhor Vem te seguir, a quem te louvou Canta minha alma, canta ao Senhor Vem te seguir, a quem te louvou Tua presença, te intimizar com o meu louvor Meu coração é muito claro, quando contemple o meu amado Tenho mil motivos pra louvar e agradecer Canta minha alma, canta ao Senhor Vem te seguir, a quem te louvou Canta minha alma, canta ao Senhor Vem te seguir, a quem te louvou Canta minha alma, canta ao Senhor Vem te seguir, a quem te louvou Vem te seguir, a quem te louvou Vem te seguir, a quem te louvou Canta minha alma, canta ao Senhor Vem te seguir, a quem te louvou Vem te seguir, a quem te louvou Vamos nos colocar em pé Eu queria que você tomasse a sua Bíblia E pudesse levantá-la mais alto que você puder Bem alto E você vai olhar pra pontinha da sua Bíblia Bem na pontinha dela Bem na pontinha Fale comigo assim, vamos falar? Esta é a minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus Eu audaciosamente confesso Que a minha mente está alerta Meu coração está receptivo Eu estou pronto para receber a incorruptível A indestrutível Sempre viva semente da palavra de Deus Eu nunca mais serei o mesmo Nunca, nunca, nunca No nome de Jesus Amém Senhor, que nesta hora Antes de participarmos da Tua mesa Antes de comermos, ó Deus, do pão E bebermos do cálice com o vinho Proclamando, Senhor, a realidade da Tua vida Na nossa própria vida Antes, ó Pai, de nos prostrarmos diante do Senhor Em adoração Por tudo que o Senhor é Por tudo que o Senhor tem feito Senhor, em nossas vidas Queremos comer agora da Tua palavra Senhor, que a Tua palavra possa nos lavar Possa nos purificar Que a Tua palavra possa nos exortar Nos consolar Nos edificar Abençoamos, Pai, aqueles que nos acompanham Não dentro deste santuário Mas em tantos lugares Sobre a face da terra Senhor, ó Deus E onde eles estiverem Senhor, que eles possam se sentir Como que estivessem aqui Dentro deste templo, Senhor Ó Deus, adorando o Senhor conosco Mas que nesta hora Tudo possa parar Tu haja silêncio Onde eles estiverem Para que a Tua palavra os alcance De uma forma gloriosa Porque oramos Em nome de Jesus Conceda, Pai, ao pregador Tua sabedoria Conceda-lhe a Tua graça Conceda-lhe acima de tudo A Tua unção Para que vidas venham aos Teus pés Corações sejam restaurados Em famílias, ó Pai, abençoadas Em Teu precioso nome Amém E amém Amém? Vamos assentar Hoje eu vou pregar uma mensagem Eu vou ficar apenas no primeiro tópico Nesta manhã Porque logo mais às 18 horas Eu vou falar o modo seguinte Hoje eu vou falar com os irmãos O que Deus faz com os pecados confessados E hoje à noite, às 18 horas Eu vou falar o que Deus faz Se não confessarmos os pecados São dois lados O que Deus faz com os pecados confessados E às 18 horas Eu vou estar falando sobre O que Deus faz com os pecados não confessados Hoje eu vou enfatizar Exatamente esse ponto tão maravilhoso O que Deus faz com os pecados confessados Não existe essa palavra pecado É uma palavra abominável Para algumas pessoas Alguns querem dizer que pecado Seja apenas só Um erro de conduta Pecado É a única razão Pela qual Jesus Cristo Veio até nós Foi por causa dessa Maldita palavra Chamada pecado A palavra diz que Jesus Cristo Veio para nos outorgar o que? O perdão dos pecados Quando nesta manhã Você tomar do cálice E do pão É o momento de você olhar para eles E contemplar ali naquele símbolo A realidade do corpo de Jesus Cristo Que na cruz Por causa dos nossos pecados Foi esmagado E o seu sangue foi derramado Ele veio Para nos perdoar os pecados O que Deus faz Com os pecados confessados? Normalmente Antigamente, não sei Mas até hoje existe Quando Um transgressor da lei Era preso Ele era torturado Para confessar E confessava seus crimes Confessava por causa de que? Da pressão Da tortura Confessar Não significa Que Deus vai descobrir Os nossos pecados Depois que nós confessarmos Porque Ele já sabe A palavra confessar Significa Falar a mesma coisa Confessar Não é você fazer Deus Conhecer os seus pecados Deus nunca vai dizer Assim Gente Você fez isto Eu não sabia Você pensou isto Eu não sabia Você fez tão escondido Que ninguém sabe Mas agora você me contou E eu fiquei sabendo Não Confessar significa Você falar o que Deus fala Confessar significa Você se colocar em linha Com a vontade plena E absoluta do Senhor Quando você abre as escrituras Em João capítulo 1 Primeira João capítulo 1 Primeira João capítulo 1 Primeira João capítulo 1 O versículo de número 9 Primeira João 1,9 diz assim Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados E nos purificar De toda a injustiça Ele diz Se Fale comigo Se Outra vez Se Não diz só uma ordem assim Se É uma condição É uma condição Se confessarmos os nossos pecados O que são os pecados? Pecado é a transgressão A palavra pecado Etimologicamente Significa Errar o alvo Quando o flecheiro lançava A sua flecha E ele errava o alvo Isso era pecado Deus tem um alvo Para a nossa vida E o alvo que ele nos deu Não é um alvo utópico Quando ele diz Sede santos Porque eu sou santo O que é a palavra santo? É a palavra inteiro É a palavra completa A palavra santo Significa Separado Ou seja Quando você toma do cálice E come do pão Você proclama essa realidade Eu sou santo Eu sou separado Eu tenho a vida de Deus em mim O Espírito Santo mora em mim A graça do Senhor é suficiente na minha vida Eu tenho o Senhor Pecado Pecado é quando Eu tenho que quebrar Todas essas alvaguardas Que Deus me dá Para transgredir a lei Para errar o alvo E quando eu erro o alvo Eu peco E todo pecado Se não é confessado Ele vai ficando Vai ficando Vai ficando O tempo não resolve O tempo não resolve Se você me convidar Para ir na sua casa Para almoçar E você fizer abobrinha Com carne moída E angô Para mim Eu vou gostar demais Aí você diz assim O pastor Márcio Veio aqui e comeu E eu guardei o prato Que ele comeu E não lavei esse prato O tempo não vai Lavar o prato Se você olhar Esse prato Daqui dez anos Sabe o que você vai ver? Vermes Nojentos Ali Cheio de mofo Uma confusão terrível Porque o tempo Não resolve O tempo não purifica O tempo não lava O tempo não perdoa É preciso tomar o prato Lavar o prato Ele pode ter ficado sujo Dez minutos apenas Tem pessoas que lavam o prato rapidinho Tem outras que deixam para outro dia Mas o tempo não vai resolver Só vai resolver quando Uma escolha da sua parte Coloca debaixo Da água Passa o sabão A bucha Seja lá o que for E limpa Você não precisa viver Querido Você não precisa viver O que que acontece? Eu quero falar isso O que que Deus faz Com os pecados perdoados? O que que Ele faz? Isaías 42 44 Isaías 44 O verso de número 22 E dois A primeira coisa que Deus faz É que eles são É que eles são apagados 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 Quando você vê em alguns dias O céu Cheio de nuvens Como as nuvens são tão bonitas Não é assim? Mas é tão interessante Que elas não ficam para o outro dia As nuvens se desfazem Não é assim? Elas se desfazem E diz aqui É Deus falando Isaías 44 22 Desfaço as tuas transgressões Como a névoa E os teus pecados Como a nuvem Torna-te para mim Porque eu te remi Desfaço as tuas transgressões Como a névoa E os teus pecados Como a nuvem Torna-te para mim Porque eu te remi Você vai encontrar Na carta aos romanos A carta aos romanos É o livro da teologia cristã Para você conhecer A expressão da nossa fé Você tem que ler O livro de romanos Os capítulos primeiros Seis capítulos de romanos Falam de uma coisa chamada Pecado Singular Os outros capítulos Falam de pecados Plural Qual que é a diferença De pecado singular E pecados No plural A palavra pecado Fala da natureza Natureza Uma laranjeira A natureza dela É produzir um fruto Qual fruto? Laranja Pecado singular É a natureza Pecaminosa Todos nós Herdamos de Adão Herdamos de Adão Essa natureza pecaminosa A laranjeira Produz laranjas Não é para ser laranjeira Ela produz laranjas Por quê? Ela é Laranjeira Não tem jeito A laranjeira Produzir melancia A natureza A natureza dela É produzir Laranjas Então Laranja Laranjeira É a natureza O fruto Dessa natureza Chamada Laranjeira Ela vai produzir Laranjas Nós pecamos Nós pecamos Porque somos o quê? Pecadores No dia de Natal Nós celebramos o quê? O nascimento de Jesus Por que que Jesus Teve que nascer De uma virgem? Por que que ele não pôde ser Ter sido gerado No vento E uma outra mulher Já com oito filhos? Porque ele não teria A natureza pecaminosa Ele não teria Ele não receberia Isso que nós herdamos Dos nossos pais A mesma natureza Ele foi tentado Em todas as coisas Como fomos tentados Mas ele não recebeu Essa natureza pecaminosa Por isso que ele teve Que nascer de uma virgem Porque eu estava No meu pai Meu pai estava No meu avô Meu avô estava No meu bisavô E se formos chegando assim Vamos chegar até em Adão Por isso que a palavra diz Que quando Adão pecou Todos nós pecamos Por quê? Nós estávamos nele Nós recebemos A natureza dele Nós recebemos Essa mesma inclinação Para pecar Por isso que Jesus veio Não pecou E ali na cruz Ele assumiu Todos os nossos pecados Desde Adão Até do último ser Que estiver sobre a face Da terra Ele morreu E nos resgatou Com seu sangue Por isso que nesta manhã Dezenove Observe o que ele faz Diz Quando uma pessoa Vem para o Senhor A mensagem é essa Arrependei-vos Pois e convertei-vos Para serem Cancelados Os vossos pecados Deixa eu fazer Deixa eu fazer uma pergunta Aqui né Para constranger Ninguém 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 Quem tem aqui uma dívida Um carnezinho Qualquer Pode ser até Conta de luz Quem tem? Acho que todos nós temos Não é assim? Só não tem Uma dívida aqui No Brasil Quem já está lá No cemitério Mas acho que Quem está vivo Todos nós temos Uma dívida Não é assim? Todos nós temos Agora Quando eu leio Aqui a palavra O Senhor diz Arrependei-vos E convertei-vos Para serem Cancelados Os vossos Pecados Não existe Um pecado Maior do que o outro Não existe Um pecado Maior do que o outro Na nossa lei Existem crimes Que são maiores Do que os outros Mas na lei de Deus Não Quando o flecheiro Lançava flecha Ele podia errar Dez metros Ou errar apenas Um centímetro Do alvo Não faz diferença Ah pastor Eu adulterei Mas a mulher Era muito feia Não faz diferença Ah eu levei Para casa Foi só dez reais Lá do meu patrão Tanto faz dez reais Como cem mil reais Compreende Quando nós lemos aqui O que que Deus faz Com os pecados Confessados Quando você diz Senhor Eu pequei Senhor Quando você confessa Alguns irmãos Oram assim Senhor Perdoe a multidão De pecados Você não confessou Coisa nenhuma É igual você falar Eu vou pagar Minhas dívidas Não adianta você falar Eu paguei Você fala Eu paguei a de luz Eu paguei a água Eu paguei o telefone Eu paguei o IPVU Confessar significa Você falar Senhor Aqui está Senhor Eu me apropio Senhor Do teu sangue A tua promessa Diz que se eu confessar Os meus pecados Eu serei perdoado Que o Senhor Vai apagar O Senhor Vai apagar O Senhor Vai apagar Senhor Eu tomo posse Eu abro o meu coração E eu confesso Quando você faz isso Seus pecados São Apagados Você nunca vai ver A mesma nuvem Nos céus Ela sempre vai ter Um contorno Diferente Porque a promessa Do Senhor Afirma isso Mas quando você confessa Você recebe algo Chamado Perdão Em Êxodo capítulo 34 O versículo 7 Êxodo capítulo 34 O versículo de número 7 Êxodo 34 O versículo 7 O perdão do Senhor Nos é otorgado Através da obra de Jesus Todo o velho testamento Todo ele Era apenas figura Daquilo que Jesus Iria fazer ali na cruz Tudo Ali na cruz A palavra final Do Senhor Foi esta Teletestai Está pago Está perdoado Por isso ele diz Pai Perdoa-lhes Pai Perdoa-lhes Porque não sabe O que faz Por isso está escrito Aqui em Êxodo 34 7 Que o Senhor Guarda misericórdia Em mil gerações Que perdoa a iniquidade A transgressão E o pecado Ainda que o não inocento O culpado E visita a iniquidade Dos pais Dos filhos E nos filhos Dos filhos Até a terceira E quarta geração Que guarda misericórdia Em mil gerações Sabe o que é isso? Mil gerações No momento Quando você veio Para o Senhor Você inaugurou Uma nova geração Não importa Como tenha sido A sua vida Uma nova geração Passou a existir Uma nova genealogia Começou a existir Através de você E diz assim Que perdoa A iniquidade A transgressão E o pecado Em 1 João Capítulo 2 O verso 22 Verso 12 1 João Capítulo 2 O verso de número 12 No verso 11 Nós lemos No verso 9 Nós lemos Se confessarmos Dos nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar Dos pecados E nos purificar De toda Injustiça Mas no versículo 12 Ele diz assim João 2 12 Filhinhos Eu gosto Como João escreve Vamos falar? Filhinhos Outra vez Filhinhos Filhinhos Eu vos escrevo Eu vos escrevo A razão pela qual Ele escreve Ele diz Porque os vossos Pecados São Perdoados Por causa Do seu Nome Por causa Do nome De Jesus O que Deus faz Com os nossos pecados Eles são apagados Eles são perdoados Mas eles são Remidos Remissão É você pagar Ou seja Um escravo Era remido Quando alguém Pagasse por ele Ele podia ter sido Vendido Mas quando era Pago Ele era remido Se se tornava Livre Em Mateus 26 O verso 28 Mateus 26 O versículo De número 28 Observe sempre O irmão que está Ao seu lado E se está com a Bíblia Aberta Fale para ele Abra a Bíblia Meu irmão E divida a sua Bíblia Com quem está perto Porque nós aqui em Lagoinha Anunciamos sempre A palavra do Senhor E lemos a palavra dele Está escrito em Mateus 26 28 Vamos ler juntos Porque isto é o meu sangue O sangue da nova aliança Derramado em favor de muitos Para quê? Para a remissão de pecados Quando você tomar o cálice nesta manhã Esse cálice é o símbolo do sangue de Jesus Que foi derramado Para quê? Para a remissão de pecados Em Marcos capítulo 1 Verso 4 Marcos capítulo 1 O versículo de número 4 Preste bem atenção nessa palavra Remissão Remissão Diz assim Apareceu João Batista no deserto Pregando batismo de arrependimento Para remissão de pecados A mensagem introdutória Do novo testamento Veio através de João Fazendo a entrada do velho testamento No novo testamento Com esta mensagem É João veio pregando Batismo de arrependimento Para a remissão de pecados Em Atos 2 Verso 38 Atos capítulo 2 O verso de número 38 No início A primeira pregação do evangelho A gente Ali em Jerusalém Aos judeus aliás Quando Pedro prega O sermão naquele dia de Pentecostes Olha a mensagem central Que ele traz Atos 2 Verso 38 Vamos começar do 37 Atos 2 37 38 Ouvindo eles estas coisas Compungiu-se-lhes o coração E perguntaram a Pedro E aos demais apóstolos Que faremos irmãos? 38 Respondeu-lhes Pedro Arrependei-vos E cada um de vós Seja batizado Em nome de Jesus Cristo Para remissão Dos vossos pecados E recebereis o que? O dom do Espírito Santo Em Hebreus 9 O verso de número 22 Hebreus capítulo 9 O verso de número 22 Quando você Ao participar da mesa Bebe do cálice Aquilo é o vinho Mas é o símbolo Daquilo que Jesus Realizou ali na cruz Em Hebreus 9, 22 Diz com efeito Quase todas as coisas Segundo a lei Se purificam com sangue E sem derramamento De sangue Não há remissão O que que Deus faz Com os nossos pecados? Eles são Primeiro o que? Perdoados Segundo lugar são Primeiro eles são Apagados Perdoados Remidos É algo tão bonito Agora Tornam-se Brancos Como a neve Brancos Como a neve Olha o que está escrito Em Isaías 1 Verso 18 Isaías Capítulo 1 Versículo de número 18 Isaías 1 18 Diz assim a palavra do Senhor Vim depois E arrazoemos Diz o Senhor Ainda que os vossos pecados Sejam como uma escarlata Eles se tornarão brancos Como a neve Ainda que sejam vermelhos Como carmesim Se tornarão como A lã Tão branca Eles se tornarão brancos Como a neve E algo que Deus faz Olha o que está escrito aqui Isaías 38 Verso 17 Isaías 38 Verso 17 Diz assim Eis Que foi para minha paz Que tive grande amargura Porém Tu porém amaste a minha alma E a livraste da cova da corrupção Porque lançaste para trás de ti Todos os meus pecados Faça assim com as suas duas mãos Põe sua Bíblia no colo Faça assim Ó O que que ele fez? Assim Já foi assim, não foi? Deus fez isso Sabe o que que ele fez com os seus pecados? Eu quando era menino Tinha um corinho que dizia assim Já se foi Já se foi Já se foi Todo o peso da minha alma Já se foi Já se foi Já se foi Já se foi Todo o peso da minha alma Pode tocar É sol sustenido maior de lado, né? Vamos que é Som, 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 som É triste quando pede uma música muito antiga, né? Só eu sei Eu também Não fala a sua idade não, viu? Eu sei que você já tem mais de 18, viu? Só um pouquinho Já se foi Já se foi Já se foi Já se foi Mais baixo, filho Já se foi Minha voz Já se foi Já se foi Já se foi Todo o peso da minha alma Já se foi Mais uma vez Já se foi Já se foi Já se foi Todo o peso da minha alma já se foi Mais uma vez Já se foi, já se foi, já se foi Todo o peso da minha alma já se foi Já se foi, já se foi, já se foi Todo o peso da minha alma já se foi Meu Jesus o levou Esqueci o resto Meu Jesus o levou Sobre a cruz o alivou Meu sacado Jesus já levou Já se foi, já se foi, já se foi Todo o peso da minha alma já se foi Já se foi, bem forte Todo o peso da minha alma já se foi Pastora Ángela, vem Vem pastora Ángela Vem cá Vamos ficar em pé Vamos pastora, vem me ajudar Vamos ver exatamente isso aqui O que que Deus faz com os nossos pecados confessados? Porque lançaste para trás de ti Todos os meus pecados Jesus chegou numa reunião como essa um dia E quando ele chegou lá E quando ele chegou lá, ele encontrou Vem cá, Eleazar Ele viu um homem que estava assim, olha Encurvado 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 Jesus foi, a atenção de Jesus foi porque esse homem estava encurvado Aí Jesus o que fez? Ó Em direita Fácil cá O que Ele faz é isso Quando a pessoa está vivendo sobre a culpa Sobre o pecado não confessado Ele pode ficar até em pezinho Erépto lá de fora Mas por dentro Ele está encurvado, não é assim? Então é esse peso O que que Jesus faz com os nossos pecados? Ele os lança para trás É isso que está escrito Porque lançaste para trás de ti Alguns dos meus pecados? Não Todos os meus pecados Daqui a alguns poucos minutos Você vai comer do pão e beber do cálice Para você não esquecer Que você não precisa viver esmagado pela culpa Mas pode ser livre Tem coreografia, né pastor Anja? A igreja, alguns anos atrás Toda a igreja cantava assim Já se foi, já se foi, já se foi Todo o peso da minha alma já se foi Já se foi, já se foi, já se foi Todo o peso da minha alma já se foi Já se foi, já se foi, já se foi Já se foi, já se foi, já se foi Todo o peso da minha alma já se foi devagar Já se foi, já se foi, já se foi Já se foi, já se foi Já se foi, todo o peso da minha alma já se foi Meu Jesus o levou, sobre a cruz expirou, aleluia Já se foi, já se foi, já se foi Todo o peso da minha alma já se foi Já se foi, já se foi, já se foi Todo o peso da minha alma já se foi Que linda, né? A Ângela, a gente pode falar a idade dela Ela é um ano mais nova do que eu Um ano e meio mais nova do que eu só É isso aí, é porque É tão interessante, a pessoa quando está vivendo com esse peso Ela envelhece, não é? Davi, enquanto ele não confessou o seu pecado Ele diz, enquanto Eu envelhecia É tão interessante isso, enquanto O que Deus faz com os pecados perdoados? Ele lança pra fora, lança atrás das costas Tanta gente vive esmagado, não é? Assim, pelo piso do pecado E se envelhece Melhor botox que tem Você vai ficar sem ruga nenhuma Vai ficar tão leve É quando você confessa e deixa Vamos assentar Quando Deus faz Só Deus tem uma capacidade de fazer algo com os nossos pecados Deus esquece Nós estamos aqui em Isaías capítulo 43 O verso de número 25 Isaías 43 verso 25 Todo pecado confessado e abandonado É perdoado E quando ele é perdoado Deus esquece Deus esquece Deus deleta No computador você pode apertar lá E diz, foi deletado Não, mas hoje fica lá na nuvem É uma situação Mas agora aqui a palavra diz assim Eu, eu mesmo Sou o que apago as suas transgressões Por amor de mim E dos teus pecados Não me lembro Eu, eu mesmo Sou o que apago as suas transgressões Por amor de mim E dos teus pecados Não me lembro Se você chegar pra Deus e falar assim Deus, olha eu cometi aquele mesmo pecado Ele vai ter que perguntar pra você Qual? 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 Quando você toma do pão e bebe do Carlos Você começa a entender a agonia do Senhor A realidade da morte dele Aquele que não conheceu o pecado Se fez pecado por nós Para que nele Fossemos feitos Justiça de Deus Em Hebreus 8 O versículo de número 12 Hebreus Capítulo 8 O versículo de número 12 O Senhor repete Nós não podemos esquecer O que está escrito aqui Pois Pois Para com as suas iniquidades Usarei de misericórdia E dos seus pecados Jamais Fale comigo Jamais Me lembrarei Jamais Me lembrarei Pois Para com as suas iniquidades Usarei de misericórdia E dos seus pecados Jamais Me lembrarei Hebreus capítulo 10 O verso de número 17 E acrescenta Hebreus 10 17 Também De nenhum modo Me lembrarei Dos seus pecados E das suas iniquidades Para sempre Também De nenhum modo Me lembrarei Dos teus pecados Por mais que você Queira fazer Deus lembrar Ele não lembra Porque Deus Escolheu fazer assim Deus é Deus Mas ele disse Também De nenhum modo Me lembrarei Dos seus pecados E das suas iniquidades Para sempre Para sempre E quando você lê Em Hebreus capítulo 1 Quando confessamos Nossos pecados Somos Purificados Essa palavra Purificado É ser lavado Mas também lavado Que não venha ficar Nada 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 Hebreus capítulo 1 Verso 3 Diz Ele que é o resplendor Da glória E a expressão Exata do seu ser Sustentando todas as coisas Pela palavra Do seu poder Depois de ter feito A purificação Dos pecados Assentou-se A direita Da majestade Nas alturas Nossos pecados Como diz O salmo de número 32 Verso 1 Eles foram Cobertos Você se apropia Através do sangue Do Senhor Quando você lê O salmo 32 O versículo de número 1 A palavra 32 Verso 1 Diz De uma forma assim Tão forte Diz assim a palavra Do Senhor Bem-aventurado Aquele Cujo iniquidade É Perdoada Cujo pecado É Coberto E esse coberto É com o sangue De Jesus Nossos pecados Só podem ser Perdoados E cobertos Bem-aventurado Aquele cujo Iniquidade É perdoada Cujo pecado É Coberto É algo assim Tão glorioso Por que? Quando você Confessa Diz a palavra Que estão colocados De lado Em 2 Samuel Há uma expressão Tão gloriosa 2 Samuel Capítulo 12 Versículo de número 13 2 Samuel Capítulo 13 O versículo de número 12 Não 12 e 13 12 Versículo 13 Então disse Davi a Natan Pequei contra o Senhor Disse Natan Davi Também O Senhor Te perdoou O teu pecado Não Morrerás Quando somos Confrontados E aqui Davi Foi confrontado Ele chegou o momento Não adiantava Dar qualquer tipo Desculpa Não existe isso Da pessoa falar Eu caí em pecado Pecado é uma escolha Você não está andando Lá na praça 7 Cheio de Deus Cantando Já se foi Já se foi Já se foi Todo o peso Da minha alma Já se foi Meu Jesus O levou Sobre a cruz Você vai cair em pecado Você tem que ser Muito sem vergonha Para cair Porque não tem jeito Não tem pecado Não é uma questão De cair em pecado Pecado é escolha Pecado é uma escolha A pessoa tem que falar Tanta coisa Se você está cheio Da graça do Senhor Cheio da alegria Do perdão Davi Bagunçou a vida dele Bagunçou a sua história Bagunçou a história Da sua família Porque tem pecados Que tem consequências Na família Tem pecados Que deixam Marcas tão grandes É verdade Que todo pecado Fere o coração Do Senhor E não existe O único pecado Que não tenha sido A causa Pela qual Jesus Cristo Morreu É como tomar um tiro Uma pessoa pode tomar um tiro Vai imaginar Num lugar não mortal O outro pode tomar um tiro No coração E morre na hora Então existem pecados Que tem consequências Imediatas Como existem pecados Também Que a geração dele Vai experimentar Existem pecados Que destroem Pecados que aniquilam Davi então disse Pequei contra o Senhor Aí disse Natan A Davi Também O Senhor te perdoou O teu pecado Não morrerás Pequei Uma das expressões Mais difíceis As pessoas falarem É essa De confessar Dizendo Eu pequei Mas quando ele diz Como está escrito Aqui no Salmo 103 O versículo de número 12 Salmo 103 O versículo 12 Diz que nossos pecados São afastados assim Como está longe O Oriente do Ocidente Eles nunca vão se encontrar O Oriente e Ocidente Nunca se encontram Porque diz assim Quanto dista O Oriente do Ocidente Assim Afasta de nós As nossas transgressões O livro de Miqueias O livro de Miqueias Acha comigo aí na sua Bíblia Miqueias Que você tem que achá-lo Miqueias Miqueias Capítulo 7 O verso de número 19 O Senhor toma os nossos pecados Você precisa entender isso Ao participar da mesa do Senhor A palavra Satanás Significa Acusador Tentador E ele sempre Acusa Ele é o acusador Acusador Quando a palavra diz Não deis lugar ao diabo É para você não dar lugar também a ele Para ficar te acusando Por isso que essa palavra De hoje e amanhã O que Deus faz com os pecados Confessados Eu estou mostrando Às 18 horas Eu vou mostrar O que Deus faz Quando nós não confessamos os pecados Mas quando confessamos Recebemos isso que está escrito aqui Miqueias 7,19 Tornará a ter compaixão de nós Pisará os pés Das nossas iniquidades E lançará Todos os nossos pecados Aonde? Nas profundezas do mar O mar Quando você chega na praia Tem lugar que se você pisar Tem apenas Um centímetro Não é assim? Se você andar um pouquinho Pode ter um metro Se você andar mais Te encobre Mas existem Abismos Profundas Assim Uma outra realidade Tão profunda E o Senhor está falando Isso que o Senhor Lançará Os nossos pecados Nas profundezas Do mar E algo que ele faz Lá em cima Ele coloca uma boia Com escrito assim É proibido pescar Você pode aplaudir o Senhor Sabe o que que é isso? O João não aplaudiu Aplauda João É proibido pescar Mas muitas vezes Satanás fica lá Querendo pescar E você diz Satanás Me ajuda a pescar Me ajuda a pescar Me ajuda a pescar Quantas vezes Marido e mulher Por qualquer circunstância Os dois ficam Emburrados Um com a cara Fechada Para o outro E tal E as mulheres Têm uma facilidade Muito maior De pescar as coisas De pecado lá de trás Que já foram resolvidas Há muito tempo Já foi perdoado Mas naquela hora De confusão Pufa Vem a tona Aquele tubarão menor Para destruir Perdoar Para nós Os homens Não é esquecer Porque nós não conseguimos Esquecer Perdoar Perdoar Para nós Significa Não levar Em conta Mais Só Deus Esquece Perdoar Para nós Não é esquecer Nós não conseguimos Esquecer Deus nos deu Memória Você pode Lembrar Todas as confusões No seu casamento Que Durante um tempo Houve tanto atrito E muitas vezes Numa hora De conflito Você traz Tudo isso Atona Traz tudo isso Atona E aquela confusão Toda Perdoar Para nós Significa Não levar Em conta Porque Porque se você Quiscer Porque se você quiser Trazer A sua memória Vai trazer Tanta coisa Poder Malfeirosa Quando você Nesta manhã Comer do pão E beber do cálice É para você Lembrar Lembrar Do sacrifício Do sacrifício De Jesus É para você Lembrar Do poder Que há No sangue Do senhor É para você Lembrar Que seus pecados Foram lançados Na mais Profunda Mais profunda Abismo Ali no mar E que você Foi lavado Quando você Lê Apocalipse Capítulo 7 Essa é Toda a bíblia Gloriosa Mas quando eu Leio Apocalipse Capítulo 7 Apocalipse Capítulo 7 Verso 9 Apocalipse Capítulo 9 Capítulo 7 A partir do Versículo 9 O menino Corrige ali Que está no número 1 É 9 Diz assim Quem achou Diga Eu achei Olha que coisa Linda Depois dessas Coisas Vi Eis grande Multidão Que ninguém Podia numerar De todas As nações Tribos Povos E línguas Em pé Diante do trono E diante do cordeiro Vestidos De vestiduras Brancas Com palmas Nas mãos E clamavam Em grande voz Dizendo Ao nosso Deus Que se assenta No trono E ao cordeiro Pertence A salvação Todos os anjos Estavam de pé Rodendo o trono Os anciãos E os quatro seres E os quatro seres viventes E ante o trono Se prostraram Sobre o seu rosto E adoraram E adoraram a Deus Dizendo Amém O louvor E a glória E a sabedoria E as ações De graças E a honra E o poder E a força Sejam Ao nosso Deus Pelos séculos Dos séculos Amém Um dos anciãos Tomou a palavra Dizendo Estes Estes Que se vestem De vestiduras Brancas Quem são E de onde vieram Respondi-lhe Meu senhor Tu sabes Ele então Me disse São estes Os que vêm Da grande tribulação Lavaram As suas vestiduras E as alvejaram No sangue Do cordeiro Lavaram As suas vestiduras E as alvejaram No sangue Do cordeiro Lavaram As suas vestiduras E as alvejaram No sangue Do cordeiro Razão Porque se acham Diante do trono De Deus E os servem De dia E de noite No seu santuário E aquele Que se assenta No trono Estenderá Sobre eles O seu tabernáculo Jamais Terão fome Nunca mais Terão sede Não cairá Sobre eles O sol Nem ardor Algum Pois o cordeiro Que se encontra No meio do trono Os apacentará E os guiará Para as fontes Da água Da vida E Deus E Deus Lhes enxugará Dos olhos Toda lá Vamos aplaudir Ao Senhor O que Ele faz Com os pecados Confessados Eles são Lavados Lavaram as suas vestiduras E as alvejaram No sangue Do cordeiro 1 João Capítulo 3 Versículo de número 5 1 João Capítulo 3 Versículo de número 5 Nossos pecados São Levados São tirados Arrancados Extirpados Diz assim Sabem Sabês também Que Ele se manifestou Sabês também Que Ele se manifestou Não foi só Para nos ensinar Não foi só Para nos curar Sabês também Que Ele se manifestou Para Tirar os pecados E nele Em Jesus O que? Não Existe Pecado Não existe pecado Colossenses Colossenses capítulo 2 Paulo Mostrando aqui A igreja lá De Colossos Colossenses capítulo 2 Que riqueza da palavra A partir do versículo De número 8 Colossenses 2 Verso 8 O que Deus faz Com os pecados Confessados? Eles são afastados Ele diz assim Cuidado Cuidado que ninguém Vos venha heredar Com sua filosofia E vãs sutilezas Conforme a tradição Dos homens Conforme os rodimentos Do mundo E não Segundo Cristo Verso 9 Por quanto Nele Habita corporalmente Toda plenitude Da divindade Também Nele Estais Aperfeiçoados Ele é o cabeça De todo Principado e Potestade Nele também Foste circuncidados Não por intermédio De mãos Mas no despojamento Do corpo Da carne Que é a circuncisão De Cristo Verso 12 Tendo sido Sepultados Juntamente Com Ele No batismo No qual Igualmente Fostes Ressuscitados Mediante a fé No poder de Deus Que o ressuscitou Dentre os mortos E a vós outros Que estáveis Mortos Pelas vossas Transgressões E pela circuncisão Da vossa carne Vos deu vida Juntamente com Ele Perdoando Fale comigo Perdoando Todos os nossos Delitos Tendo cancelado O escrito De dívida Que era contra nós E que constava De ordenanças O qual nos era Prejudicial Removeu inteiramente Encravando na cruz E despojando Os principados E as potestades Publicamente Os expôs ao desprezo Triunfando Deles Na cruz Ele tomou A lista De todos Os nossos Pecados Ali na cruz O que que Deus fez? Cravou Cravou Ali na cruz E o sangue Do Senhor Lavou Apagou 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 É isso que você tem Guardar no seu coração De uma forma assim Tão grande Perdoando Todos Todos Não alguns Todos Os nossos Delitos Tendo cancelado O escrito De dívida Que era contra nós Rasgou Tudo O qual Nos era prejudicial Removeu Inteiramente Encravando na cruz E como resultado Diz Despojando Os principados E os potestades De que forma De que forma que ele Despojou Os principados E as potestades Porque você passou A ter uma vida Agora Inculpável Satanás É o acusador O que que ele vai acusar Se você não tem pecado? O que que ele vai acusar? É como você Lavar uma roupa Ficou tão limpinha Tão limpinha Você pode chegar lá Na lavanderia E reclamar Alguma coisa? Não tem Tá limpo Pastor Mas eu posso viver Assim? Pode, querido Não tem coisa melhor Do que você Deitar a noite Coloca a cabeça No travesseiro E fala Pernas assim Boa noite, Jesus Só isso Ah, mas eu tenho Que pecar, pastor Eu tenho que pecar Tem algo Que me chama Pra pecar Chama mesmo, querido É só você não ir É tão simples Porque a fé cristã Não é religião É o relacionamento Com ele Compreende? Não é porque a Angela Está aqui Eu só vou tomá-la Como um exemplo A Angela é uma menina Assim Eu a conheço Muito santa Muito santa Imagina se ela pudesse Ficar do seu lado Às 24 horas Você ia ficar Meio constrangido Sabe? Você não ia ver Na televisão Alguma coisa Que Ela do seu lado Você não teria Coragem de assistir Compreende? Não estou falando Que a Angela Não pegue Não é nada disso Só um exemplo Mas quando você Tem essa compreensão Guarde no seu coração Isso Guarde Daqui a pouco Quando você participar Da mesa Sabe Nós fomos salvos Por causa de quê? Quando você lê em Mateus capítulo 1 Principalmente agora Nesse mês Agora do Natal É mais que isso Quando Jesus Cristo veio A razão pela qual ele veio Está aqui Mateus capítulo 1 O verso de número 21 Mateus 1 21 diz Ela dará à luz Um filho E lhe porás O nome de Jesus Por quê? Porque ele Salvará O seu povo Dos pecados Deles Jesus não veio Para fundar uma religião Jesus não veio Para ser um mestre De religião A definição Clara Do ministério Dele está aqui Ela dará à luz Um filho E lhe porás O nome de Jesus E a palavra Jesus Significa salvador Porque ele Salvará O seu povo Dos pecados Deles Quando você lê A experiência agora Que Paulo Explica O que é ser salvo Dos pecados Deles Em Romanos capítulo 6 Em Romanos capítulo 6 A partir do versículo 5 Romanos 5 Romanos 6 A partir do versículo 5 Eu quero que todos agora Leiam esse texto Porque Estamos chegando ao final Porque Deus faz O que Deus faz Com os nossos pecados Confessados Você é liberto Deles Olha o que está escrito Aqui Romanos 5 Romanos 6 A partir do versículo 5 Por que? Porque se fomos unidos com ele Na semelhança da sua morte Certamente seremos também Na semelhança da sua ressurreição Sabendo isso Sabendo isso que foi crucificado com ele O nosso velho homem Para que o corpo do pecado Seja destruído E não sirvamos o pecado Como escravos Porquanto Quem morreu Está justificado o pecado Ora Se já morremos com Cristo Cremos que também com ele Viveremos Sabedores de que? Havendo Cristo Ressuscitado Entre os mortos Já não morre A morte já não tem domínio Sobre ele Verso 10 Pois quanto a ter morrido De uma vez para sempre Morreu para o pecado Mas quanto a viver Vive para Deus Assim também vós Assim também vós Verso 1 Vamos falar Assim também vós Outra vez Assim também vós O que? Considerai-vos mortos Para o pecado Mas vivos para Deus Em Cristo Jesus Não reine portanto O pecado em vosso corpo mortal De maneira que Obedeçais As suas paixões Nem ofereçais Cada um Os membros Do seu corpo Ao pecado Como instrumento De iniquidade Mas oferecei-vos A Deus Como ressurretos Dentre os mortos E os vossos membros A Deus Como instrumento Da justiça Verso 14 Porque o pecado Não terá domínio Sobre vós Pois não estáis Debaixo da lei E sim Da graça Aleluia Que verdade Tão gloriosa Agora observe o versículo 15 Romano 6 Verso 15 Olha o que está escrito E daí? Havemos de pecar Porque não estamos Debaixo da lei E sim da graça De modo nenhum Verso 16 Não sabeis Que daquilo A quem vos ofereceis Como servos Para obediência Desse mesmo A quem obedeceis Os servos Seja do pecado Para a morte Ou da obediência Para a justiça Mas graças a Deus Porque outrora Escravos do pecado Contudo Viestes a obedecer De coração A forma de doutrina Que fossem entregues E uma vez Libertos do pecado Fostes feitos Servos da justiça Falo como homem Por causa da fraqueza Da vossa carne Assim como ofereceste Os vossos membros Para a escravidão Na impureza E da maldade Para a maldade Assim Oferecei agora Os vossos membros Para servirem A justiça Para a santificação Verso 20 Porque Quando eras Escravos do pecado Estavas isentos Em relação a justiça Naquele tempo Que resultado colhesse Somente as coisas De que agora Vos envergonhais Porque o fim Delas é a morte Agora porém Libertados do pecado Transformados em servos De Deus Tendes o vosso fruto Para a santificação E por fim A vida eterna Porque o salário Do pecado É a morte Mas o dom Gratuito de Deus É a vida eterna Em Cristo Jesus Nosso Senhor No capítulo 8 O versículo de número 2 Vamos ler o verso 1 e 2 Romanos 8 e 2 Agora pois Nenhuma condenação Fala comigo Nenhuma condenação Nenhuma condenação Sabe o que é Nenhuma condenação? É nenhuma condenação Agora pois Nenhuma condenação Há para os que estão Em Cristo Jesus Porque a lei Do espírito da vida Em Cristo Jesus O que? Te livrou Da lei Do pecado E Da morte O que que Deus faz Com os pecados Confessados? Ele purifica Ele purifica Quando eu leio Primeira João Capítulo 1 Primeira João Capítulo 1 Vamos nos preparando Para a celebração Da ceia do Senhor E quero que você Tome posse hoje Dessa plenitude Da palavra Primeira João Capítulo 1 Verso 5 Até o versículo 10 Primeiro João 1 5 Ora A mensagem Que é da parte dele Temos ouvido E vos enunciamos É esta Que Deus é luz E não há nele Treva nenhuma Se dissermos Que mantemos Comunhão com ele E andarmos nas trevas Mentimos E não praticamos A verdade Se porém Andarmos na luz Como ele está na luz Mantemos comunhão Com os outros E o sangue De Jesus Seu filho Nos purifica De todo o pecado Se dissermos Que não temos Pecado nenhum A nós mesmo Nos enganamos E a verdade Não está em nós Se confessarmos Nossos pecados Ele é fiel E justo Para nos perdoar Os pecados E nos purificar De toda injustiça Se dissermos Que não temos Cometido pecado Fazemos-lo mentiroso E a sua palavra Não está em nós Capítulo 2 Agora Capítulo 2 5 Versos 1 Filhinhos meus Estas coisas Eu vos escrevo Para que não Pequês Se todavia Alguém Pecar Temos Advogado Junto ao Pai Jesus Cristo Justo E ele é a propiciação Pelos nossos Pecados E não somente Pelos nossos Próprios Mas ainda Pelos do mundo Inteiro Ora Sabemos que Temos conhecido Por isso Se guardamos Os seus mandamentos Aquele que diz Eu o conheço Não guardo Os seus mandamentos É mentiroso E não Não está a verdade Aquele Entretanto Que guarda A sua palavra Nele Verdadeiramente Tem sido Aperfeiçoado O amor De Deus Nisto Sabemos Que estamos Nele Aquele que Diz Que permanece Nele E deve Também Andar Assim Como Ele Andou Volte um pouquinho A página Primeira Pedro Capítulo 2 Primeira Pedro Capítulo 2 O que você vai fazer Agora Morrer Para eles Primeira Pedro 2 21 A 24 Olha que texto Primeira Pedro 2 Verso 21 A 24 Por quanto Para isso mesmo Foste chamados Pois que também Cristo sofreu Em vosso lugar Deixando-vos Exemplo Para seguir De seus passos O qual Não cometeu Pecado Nem dólar Algum se achou Em sua boca Pois ele Quando outrajado Não revidava Com o traje Quando maltratado Não fazia ameaças Mas entregava-se Aquele que julga Retamente Carregando Ele mesmo Em seu corpo Sobre o madeiro Os nossos pecados Para que nós Quem é esse nós? Diga Sou eu Para que nós Mortos Para os Pecados Vivamos Para a justiça Por suas chagas Fostes Sarados E o último texto Em Efésios Capítulo 2 Vamos nos colocar Em pé agora Efésios Capítulo 2 O que Deus faz Com os nossos pecados Confessados Efésios Capítulo 2 De 1 A 10 Isso Se tem alguém Assentado Levante ele E nós vamos cantar De novo esse cântico Que nós estamos Aprendendo hoje Já se foi Porque quando O tentador vier Você vai falar Ó Já se foi Olha o que está escrito Queria que você Lesse comigo Esse texto Todos em pé Vamos ler juntos Diz assim Ele vos deu vida Estando vós mortos Nos vossos delitos E pecados Nos quais andastes Outrora Segundo o curso Deste mundo Segundo o príncipe Da potestade Eduardo O espírito Que agora atua Nos filhos Da desobediência Entre os quais Também todos Nós andamos Outrora Segundo as inclinações Da nossa carne Fazendo a vontade Da carne Dos pensamentos E éramos por natureza Filhos da ira Como também os demais Mas Deus Sendo rico Em misericórdia Por causa Do grande amor Com que nos amou E estando nós mortos Em nossos delitos Nos deu vida Juntamente com Cristo Pela graça Seis salvos E juntamente com Ele Nos ressuscitou E nos fez assentar Nos lugares celestiais Em Cristo Jesus Para mostrar nos séculos Vindouros A suprema riqueza Da sua graça Em bondade Para conosco Em Cristo Jesus Porque pela graça Sois salvos Mediante a fé Isto não vem de vós É dom de Deus Não de obras Para que ninguém Se glorie Pois somos Pois somos feitura dele De uma forma Tão gloriosa Porque O que Deus faz Com os nossos pecados Vamos falar juntos Vamos repetir juntos Bem rápido Um vamos falar Eles são apagados Eles são apagados Perdoados Remidos Tornam-se brancos Como a neve Lançados para trás Das costas de Deus Esquecidos Purificados Cobertos Colocados De lados Afastados Assim como está longe O oriente do ocidente Lançados Nas profundezas Do mar Lavados Levados Tirados Afastados O homem é salvo Deles Liberto Deles Purificado Deles Morre para eles É vivificado Da morte Nele Aleluia Aleluia Vamos cantar então Já se foi Aleluia Já se foi Já se foi Já se foi Todo o peso Da minha alma Já se foi Já se foi Já se foi Já se foi Todo o peso Da minha alma Já se foi Meu Jesus Tudo 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 Sobre a cruz Espirou Aleluia Já se foi Já se foi Todo o peso Da minha alma Já se foi Já se foi Já se foi Já se foi Todo o peso Da minha alma Já se foi Já se foi Já se foi Já se foi Todo o peso da minha alma Já se foi Já se foi Já se foi Já se foi Todo o peso Já se foi, já se foi, já se foi, já se foi, todo o peso da minha alma já se foi, meu Jesus, meu Jesus, o levou sobre a cruz, respirou, aleluia, já se foi, já se foi, já se foi, todo o peso da minha alma já se foi, já se foi, já se foi, já se foi, todo o peso da minha alma já se foi, aleluia, levante as suas mãos, Senhor, leuemos nossas mãos em gratidão e ações de graça, Senhor, porque o Senhor levou sobre si, nossas dores, mas levou também nossos pecados, que a Tua paz, que o Teu perdão, seja a realidade, Senhor, nesta hora, na vida de cada um dos meus irmãos, para que todos, ó Pai, hoje, possam sair daqui, ó Pai, tão leves, perdoados, restaurados pelo Senhor, Pai, que Tu possas abrir os céus nesta hora, ao comermos do pão, ao bebermos do cálice, que o Teu amor nos constranja, Senhor, ó Deus, que o Teu amor nos constranja, quando o tentador vier bater a porta, que sempre possamos pedir a Jesus para atender a porta, Senhor, sabemos que Tu moras em nós, e que a Tua vontade é que possamos viver aqui na terra, segundo o Teu querer e o Teu propósito, nesta hora, Pai, trago sobre os Teus filhos, Senhor, ó Deus, a Tua graça, Senhor, eu invoco ao Teu Espírito, Senhor, para que cada irmão jamais possa se esquecer desta mensagem, que ele possa viver vitoriosamente, que ele possa ter uma família tão bonita, que ele possa ter filhos, netos, bisnetos, que possam herdar, ó Pai, dos Seus pais, uma vida tão santa e tão pura, nesta hora, Senhor, que haja, Senhor, graça sobre os Teus filhos, que haja manifestação da Tua bondade, porque eu oro no nome de Jesus, amém. Neste instante, nós vamos cantar, preparando-nos para a ceia, um cântico, vamos assentar, Rua de Cruz, podemos ser livres só pelo sangue do Cordeiro, toda vontade do Pai se revela em Jesus, Deus não tem um plano B para a vida do homem, Deus não tem outro plano para a vida do homem, é um só. Neste instante, os diáconos vão receber dos meus pastores, os elementos da ceia do Senhor. Coloque suas mãos sobre seu peito, olhe para mim. Jesus significa o nome dele, Salvador. Salvador. Nós ouvimos hoje a palavra que diz, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas o que Jesus veio fazer? A palavra diz que Jesus veio para nos salvar. João 3,16. Vamos falar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer que você se perca. Jesus Cristo veio por você. Ali na cruz, Ele deu a sua vida. A única maneira de você ter perdão, é através do perdão de Jesus. E Ele disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Eu não conheço todos os que estão aqui, como não consigo ver aqueles que nos assistem pelo Brasil afora, e em tantos outros países. Mas eu sei que Jesus está aí perto de você. Mais perto até do que o ar que você respira. E esta manhã pode se transformar na manhã da sua salvação. Ou você que um dia andou nos caminhos dEle e se afastou. É o dia da sua reconciliação. Feche os seus olhos. Eu quero me identificar agora com todos. Ore comigo. Nos identificando com todos, dizendo assim, Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador perdido, condenado. Eu não consigo salvar a mim mesmo, mas eu ouvi do Teu grande amor. Enviando Jesus para me salvar. Nesta hora, eu abro meu coração. Eu me entrego a Ti. Eu te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. Entra agora na minha vida. Senhor Jesus, eu que andava contigo, mas me afastei. Agora eu busco como pródigo a reconciliação voltando voltando para a Tua casa na certeza do Teu perdão. Continue com seus olhos fechados e eu quero fazer uma oração agora só por você. Por você que pela primeira vez orou dizendo assim, Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. ou você que estava desviado, afastado dos caminhos dEle, mas hoje volta aos caminhos dEle. Eu quero orar por você. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, tomando como seu Senhor e Salvador. Ou você que se reconcilia com Ele, eu quero orar. Para que eu olhe por você, eu peço um sinal da sua parte. Que você levante uma das suas mãos. Onde você estiver. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, estou vendo aquela mão levantada. Aquela outra, levante bem alto a sua mão. Eu quero ver a sua mão levantada. Esse é o momento de Deus para a sua vida. Pode levantar a sua mão mais alto que você puder. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus ou você que volta aos caminhos dEle, levante mais alto que você puder. Na segunda galeria, na primeira, aqui no Téreo. Levante. Eu estou vendo tantas mãos levantadas. Agora pode abrir os olhos. Eu vou pedir algo. Quando vamos cantar aquela música do Fernandinho pelo sangue, eu vou pedir que todos vocês que levantaram as suas mãos, deixem seus lugares e venham até aqui. Sem constrangimento algum, quero pedir que cada crente que está aqui, olhe para a pessoa que está ao seu lado, pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus. Você que levantou a mão lá na segunda galeria, aqui no Téreo, deixe o seu lugar e venha. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Ele disse, aquele que vem a mim, de maneira alguma, eu o lançarei fora e ninguém o arrebatará das minhas mãos. Aquele que vem a mim, aquele que vem a mim, aquele que vem a mim, Ele disse, eu não o lançarei fora e ninguém o arrebatará das minhas mãos. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Deixe o seu lugar e venha. Deixe o seu lugar, venha. cada crente, olha a pessoa que está ao seu lado, pergunte para ela como está a sua vida com Deus, como está a sua história com Deus. Esta é a hora da reconciliação. Este é o momento do céu. Venha. 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 Este é o momento de Deus também para você e na sua casa. É a hora de Deus para você. É o momento de você falar, Jesus, eu te tomo como meu Senhor e Salvador. Eu volto aos seus caminhos também. Ele te recebe. Nunca mais Ele vai te deixar. Só Ele. Não há um outro Salvador. Só Ele. Queremos te abençoar. Há um telefone que aparece agora. 3429-9550. Lire. Queremos orar com você colocando a sua vida no coração do Pai. Estamos aqui em Belo Horizonte. O código aqui é 31, 31, 31, 3, 4, 2, 9, 9, 5, 50. Que o Senhor te abençoe abundantemente. que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. que nos faz ventos como a neve aceitos como o abrigo de Deus nada além do sangue nada além do sangue de Jesus. Vocês que estão aqui fiquem em pé podem chegar bem perto aqui de mim. Você que continua aí no seu lugar mas você sabe que seu lugar não é aí mas é aqui no altar. Essa é a hora de Deus pra você. Esse é o momento do céu pra sua vida. Talvez você esteja dizendo pastor, olha semana que vem semana que vem vai chegar a minha hora mas pode ser que você não tenha essa hora semana que vem por isso a Bíblia diz hoje se ouvir-lhes a minha voz não endureçais o vosso coração. Chegue aqui bem próximo de mim queria pedir de meus pastores para fazer um cordão atrás deles agora. Os diáconos vão começar a distribuir o pão e o vinho nesta hora. No momento que você receber o pão e o vinho você vai assentar. Todos os diáconos rapidamente vão distribuir o pão e o vinho. Podem começar agora. e nós vamos estar cantando essa verdade o que nos faz brancos como a neve o que purifica o nosso coração é o sangue do Senhor. Hoje nós aprendemos o que Deus faz com os nossos pecados quando confessamos. Tome posse dessa verdade. Todos os diáconos distribuindo no momento que você receber o pão e o vinho você vai assentar. Teu sangue Leva-me além A todas as alturas Onde ouço a Tua voz Fala de Tua justiça Pela minha vida Jesus este é o Teu sangue Tua cruz Mostra a Tua graça Fala do amor O Senhor do Pai Que prepara para nós Um caminho para Ele Onde eu posso me achegar Somente pelo sangue O que nos dá O que nos dá O que nos dá jaz Se nos dá Que ambos Como a nele Aceita os povo Amigos de Deus Amigos de Deus Nada ganha do sangue Nada além do sangue de Jesus Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Você está recebendo o pão Que é o símbolo do corpo de Jesus Cristo Que ali na cruz foi quebrado por nós Desde a palavra que Ele tomou sobre si Se eu não tivesse tido o encontro contigo Que me salvou Que me transformou Nesta hora Eu confesso Que eu te amo Eu quero No restante da minha vida Viver Perdoado Pelo Senhor Eu quero Não mais Entristecer o Senhor Quero te alegrar Vivendo em santidade Em pureza Porque mais uma vez Nesta hora Eu entrego A declaração Que eu sou teu Completamente teu Ao comermos do pão Ao bebermos do cálice A palavra do Senhor nos diz Porque todas as vezes Que comestes este pão E beberdes o cálice Anunciais a morte do Senhor Até que Ele venha Não apenas Anunciamos o episódio Da morte do Senhor Mas nos apropriamos De todos os benefícios Da morte do Senhor Até que Ele venha E eu posso tomar posse Desta promessa E viver segundo As promessas do Senhor Hoje E até a volta dele Depois de comermos o pão Bebemos o cálice Você vai levantar O cálice vazio Vai adorar o Senhor E você vai levar Esse cálice vazio Pra sua casa Pra você sempre lembrar Esse cálice não tem poder nenhum Nem superstição É apenas pra você lembrar Do poder que há No sangue de Jesus De perdoar De purificar E de trazer as suas bênçãos Juntos, pois Em memória dEle Comamos do pão E bebamos do cálice Que nos lava Dos pecados Que nos traz Restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Que nos traz E nos faz Amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue De jeito Deus convivir Deus convivir Nada além do sangue Nada além do sangue De jeito Deus convivir Deus convivir Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Deus convivir A um recomeço E a igreja com as mãos estendidas Pai Amém Vocês que estão aqui Olhem pra mim Tudo agora É tão novo pra vocês Tão novo Que até uma nova família Você tem É uma família doce Uma família que você pode contar com ela E uma família Que é a família de Deus Que diz Que diz Que diz